Aqui é a tela para vocês. Estão conseguindo ver o slide, gente, direitinho? Está ótimo. Vai mais. Show! Então, vamos lá dar continuidade à nossa aula, certo? Inclusive, vocês já sabem, né, como é que funciona. Qualquer dúvida, eu vou deixando aí no chat, que no final eu deixo um tempinho para a gente responder todas essas dúvidas de vocês. Certo? Show! Vamos lá. E aí, meus amores, coloquei para vocês... Nossa, só um minuto, tá, gente? Vamos lá. Coloquei para vocês referente às anotações de enfermagem, tá? Que, inclusive, gente, existem algumas regrinhas que nós precisamos seguir ao fazer essas anotações de enfermagem, certo? E aí, como eu já tinha conversado com vocês, né, sobre algumas dessas regras, mas eu vou retornar a dizer novamente para vocês, que é referente aí sobre a data e hora, deve ter a sua assinatura, a identificação do profissional com o número do Corém. Ou seja, quando você coloca todas as informações sobre aquele paciente, no final, gente, deve haver um carimbo, tá? Que, inclusive, é o carimbo aí mais sonhado, né, de vocês da enfermagem. Estão loucos para ter logo esse carimbo. Mas é nesse carimbo, gente, que vai ter o registro do Corém, que é onde você pega o carimbo e pá! Carimba lá no finalzinho das suas anotações de enfermagem que você fez. E logo depois você coloca uma rúbrica, tá? Faz uma rúbricazinha do seu nome e pronto, gente. É simples assim, certo? Porém, vocês vão ver que o difícil vai ser logo no começo. Mas logo depois que você realmente pega toda essa prática, fazer uma anotação de enfermagem vai se tornar algo simples, tá certo? Então, por isso que sempre é bom vocês ficarem treinando, porque eu vou já mostrar para vocês que há uma sequência de realizar essas anotações. Então, já já eu vou mostrar o material para vocês, que eu vou pedir para que vocês batam print ou então uma foto, tá certo? Porque é isso que vocês vão utilizar na prática. Há uma sequência que nós utilizamos para fazer essas anotações de enfermagem, certo? E aí sempre quando termina as anotações, a gente precisa carimbar com o carimbozinho que tem o número do Corém e o seu nome completo e logo depois você assina ou faz uma rúbrica, tá certo? E aí vem uma pergunta. Professor, esse carimbo, ele é obrigatório? Vamos lá. Esse carimbo, gente, ele não é obrigatório. Porém, o que é obrigatório? A identificação do profissional com o número do Corém. O que é que acontece? É muito difícil, gente, você, quando terminar as suas anotações de enfermagem, colocar todo o seu número do Corém, todo o seu nome completo, colocar lá técnico de enfermagem, é muito difícil, demora muito. Então, digamos que o carimbo é uma praticidade que você tem. Oi. A Raquel não está conseguindo ver a aula, ela está pedindo para alguém chamar ela. Vale, alguém pode chamar aí, gente, marca aí ela nos comentários, por favor, para ver se ela consegue ver. Alguém faz isso, por favor? Então, vamos lá, gente. O carimbo, ele é facultativo, ele não é obrigatório, porém é algo que vai, digamos que, otimizar o seu tempo. Você não vai perder tempo colocando o seu número de inscrição do Corém, nem colocando o seu nome completo ou a sua categoria, né? No caso de vocês, vai ser técnico de enfermagem. No carimbuzinho, gente, já contém todas essas informações. Então, digamos que é bem mais prático você ter um carimbo. Por isso que muitas pessoas utilizam carimbo. Mas se você, vamos supor, Ai, professora, eu não tenho carimbo ainda, mas eu já tenho um trabalho. Eu posso fazer o carimbo depois? Pode. Você não vai deixar de trabalhar porque você não tem um carimbo. Porque o carimbo não é obrigatório. O que é obrigatório? A sua identificação do Corém. Isso é obrigatório. Então, vamos supor, se eu não tenho carimbo, o que é que eu faço? Coloco lá as minhas anotações de enfermagem. No final, eu coloco o meu nome completo, o meu número do Corém, né? E logo depois eu faço uma rúbrica. Pronto. Técnico de enfermagem e faço uma rúbrica. Tá bom? Isso, no caso, gente, se eu não tiver o carimbo, tá? Mas se eu tiver o carimbo, é super fácil. Carimba e depois faz só uma rúbricazinha. Certo? Deu pra entender, gente? Até aí? Show! E aí eu coloquei pra vocês, referente também, as observações que nós vamos fazer quando o paciente, ele chega na unidade, certo? Qual é a forma que ele chegou até você? Ele veio da residência? Ele veio de um pronto-socorro? Ele veio de ambulância? Né? Como foi que ele veio? Ele veio de uma transferência de outra instituição, né? Vamos supor, o paciente estava lá no HGF e foi lá pro IJF. Foi uma transferência de outra instituição, tá certo? Então, essa procedência do paciente, você vai ter que anotar logo na hora que o paciente, ele chega até a sua unidade. Porque muitas vezes é você que vai receber esse paciente. Então, quando você recebe, você precisa colocar nas anotações de enfermagem a procedência desse paciente, tá? Nós também colocamos referente ao acompanhante, se é um familiar, se é um vizinho, um amigo, inclusive se é um profissional da saúde. Tudo a gente pode estar colocando aí nas anotações de enfermagem, logo quando esse paciente chega até você. Nós temos também referente às condições de locomoção. Se esse paciente chegou até você deambulando, né? Ou seja, andando. Se ele chegou com auxílio, com a pessoa ali, às vezes, segurando ele pra ele deambular. Ou então, se ele chegou ali, muitas vezes, né? Com a... Não, meu Deus do céu, que agora eu esqueci. Como é, minha gente, pra pessoa segurar? Ai, meu Deus, chega, deu branco. Com a bengala, tipo uma bengala, né? Então, pronto, exatamente. Então, ele chegou com auxílio, né? Ou seja, você tem que colocar as condições de locomoção que essa pessoa chegou até você, certo? Obrigada aí pra quem me lembrou, viu, gente? Deu um branco aqui agora, mas acontece, só lembrei do nome bengala, viu? Então, desculpa aí, tá, gente? Vamos lá. E agora, isso daqui, gente, é o que eu quero que vocês tirem foto, tirem print, porque vocês vão utilizar pro resto da vida. Inclusive, em estágios, tá? Em estágios, vocês vão ver que as preceptoras de vocês vão perder pra que vocês façam anotações de enfermagem. Então, digamos que aqui é uma sequência que nós devemos seguir para fazer anotações sobre o paciente, certo? E aí, eu vou estar especificando cada uma dessas condições pra vocês, certo? Então, são algumas regrinhas aí que eu quero que vocês anotem, tirem print, enfim, tá? Façam da melhor forma que for pra você, mas anotem, por favor, tá, gente? Vamos lá. Então, primeiramente, nós vamos anotar sobre o nível de consciência desse paciente. Professora, nível de consciência, como assim, né? Fica a dúvida. Como é que eu coloco? Vamos lá. Se esse paciente, ele está orientado ou se ele está desorientado. Professora, como é que eu avalio pra saber se o meu paciente, ele está orientado, se ele está desorientado? Como é que eu posso avaliar? Você pode fazer perguntas. Por exemplo, você sabe o nome da sua mãe? Chega pro paciente e pergunta. Você sabe qual é a data do seu nascimento? Perguntas que você saiba a resposta, tá certo? Não vá perguntar qual o nome do seu melhor amigo. Não, porque você não sabe a resposta. Você tem que perguntar perguntas que vai estar ali relacionada à identificação do paciente. Normalmente, na identificação dele tem o quê? A data de nascimento, o nome da mãe, não é verdade? Então, você faz esses tipos de perguntas e logo depois você avalia se esse paciente está com nível de consciência orientado ou desorientado. Se ele responder as suas perguntas corretamente, significa que ele está orientado. Se ele responder errado, vamos supor que você perguntou o nome da mãe dele, o nome da mãe dele era Cristina e ele respondeu Giovana. Nada a ver, né? Então, esse paciente, ele está desorientado. Tá bom? Então, a gente avalia esse nível de consciência através de algumas perguntas sobre a vida pessoal desse paciente. Mas tem que ser perguntas que você tem acesso a essa informação. Porque, por exemplo, se você perguntar o nome do melhor amigo dele, tu vai saber se ele está respondendo certo ou errado, porque ele simplesmente pode criar o nome fictício, que esteja ali passando na mente dele, tá? Então, sempre perguntem o que você tem ali a resposta. Ok? Show! Então, nível de consciência já foi. Nós temos aí, gente, referente ao humor e atitude. Professor, então, quer dizer que eu tenho que até avaliar o humor do meu paciente? Sim, tá, gente? Por quê? Porque a saúde, ela é considerada um bem-estar físico, mental e social. Não adianta aquele teu paciente, ele tá sem nenhuma doença, sendo que ele está com o estado mental prejudicado. Não é verdade? Então, por isso que você vai avaliar o humor dele. Se ele está cooperativo. Como assim, professora? Vamos lá. Se tu chega até o teu paciente, tu fala assim, olha, você tem que tomar essa medicação, olha, você tem que fazer tal procedimento. Ele está o quê? Cooperando. Se ele faz, ele está cooperando. Então, você pode ir lá no seu prontuário e colocar paciente cooperativo. Ou então, paciente coopera aos cuidados de enfermagem. Certo? A atitude dele está sendo uma atitude que está facilitando no cuidado de enfermagem. Mas vamos supor que esse paciente esteja agressivo. E aí você vai lá e coloca no prontuáriozinho dele, nas anotações de enfermagem. Paciente apresenta-se agressivo, choroso. Se ele estiver chorando muito, choroso, tá, gente? Pode colocar? Pode, tá, minha gente? Coloquem todas as informações referentes ao modo paciente. Porque pode ser que esse paciente, ele seja bipolar. Pode ser que esse paciente já esteja entrando em uma depressão. Então, tudo isso a gente precisa avaliar. Por quê? Porque faz parte do cuidado. Ok? Nós temos outro itemzinho aí, que é referente à higiene pessoal desse paciente, tá? No caso, se esse paciente for acamado, o que é que acontece? Se você realizou o banho no leito, você vai lá e anota no seu, nas suas anotações. Você coloca, realizado a higiene corporal do paciente, tal hora. Higiene bucal, higiene do cabelo, tá certo? Completo, tá, gente? Então, você coloca tudo isso no seu, nas suas anotações de enfermagem. Agora, vamos supor que esse paciente, ele não tomou banho. O que é que você coloca? Higiene prejudicada. Você foi lá, perguntou pro paciente, porque tem paciente que consegue tomar banho sozinho, não é verdade? E aí, você foi até o paciente e perguntou, Dona Francisca, você tomou banho hoje? E aí, ela responde, não, não vou tomar banho hoje, não. Hoje eu tô com preguiça, não quero tomar banho hoje, não. Não me obrigue, não. E aí, você vai obrigar a Francisca a tomar um banho? Não, você não pode obrigar algo que o paciente não queira. E como é que você escreve no prontuário, nas anotações de enfermagem? Higiene prejudicada. Se esse paciente também não escovou os dentes, higiene oral e corporal prejudicada. Tá certo? Ok, gente. Show, vamos lá. Nós temos também referente ao estado nutricional desse paciente. Tem alguém com o áudio ligado? Olha se não é o seu. Vamos desligar aí o áudiozinho. Show, vamos lá. Gente, continua ligado o áudio. Por favor, olha se não é o seu. Tá fazendo um barulhinho. Vamos lá. E nós temos também o estado nutricional do paciente. Professora, como é o estado nutricional? Se o paciente, ele aceita ou não aceita a dieta? Vamos supor, a gente sabe que comida de hospital não é lá essas coisas todas, né? É uma comida que realmente é com pouco sal, é com pouco tempero, como realmente deveria ser, né, gente? Nós deveríamos se alimentar dessas alimentações saudáveis, tá? Porém, a gente sabe que comida de hospital tem aquele gostinho, né, que não é tão agradável. Não tem tanto tempero, não tem tanto sal. E aí, o que é que acontece? O paciente, muitas vezes, ele não gosta daquela comida e ele simplesmente não come. O que é que você tem que colocar no prontuário, lá nas anotações de enfermagem? Paciente não aceita dieta oferecida, certo? Se o paciente recusar, não quiser a dieta, você vai lá nas anotações de enfermagem. Se você observou que ele não quis comer, paciente não aceita dieta oferecida, tá certo? E se ele aceita, paciente aceita bem a dieta. Professora, mas eu observei durante o meu plantão que esse paciente, ele não tá comendo café da manhã porque é vitamina de goiaba. E ele odeia goiaba. E aí, o que é que você pode fazer pra ajudar esse paciente? Lembra que eu falei que nós da enfermagem ficamos 24 horas com o paciente. Então, muitas vezes, a gente observa alguns detalhes. E o que eu sempre falo, a equipe, ela tem que ser multiprofissional. Se você observou que o seu paciente, ele não está se alimentando por conta da fruta que ele não gosta e tá vindo todos os dias no café da manhã, você simplesmente pode falar com a nutricionista. Não pode? Olha, chama a nutricionista, vamos aqui, deixa eu contar uma coisa pra você. É que o paciente, fulano de tal, não está aceitando a dieta porque ele não gosta de suco de goiaba. Tem como você fazer uma mudança? Tem, gente. Falem. Se vocês não falarem, muitas vezes o paciente não fala porque tem vergonha, tá? E aí, muitas vezes, ele deixa de perder uma das refeições principais, que é o café da manhã. Nós temos três refeições principais. Café da manhã, almoço e janta. São as nossas três refeições principais. E dentre elas, deve ter alguns intervalos de lanches, né? Mas as três principais são essas. Então, se o paciente, ele está perdendo o café da manhã, ele está perdendo uma refeição principal. Não é verdade? Então, você pode estar intervindo no estado nutricional desse paciente. Tá bom? Tranquilo, gente, até aqui. Show! Vamos lá. Nós temos também a questão da coloração da pele. Como assim, professora? Qual a cor dessa pele? A cor que eu estou falando, gente, não é voltada a, por exemplo, moreno, branco, pardo. Não, tá? Não é essa cor que eu estou falando para vocês. É cores, gente, referentes a alterações, tá? Como assim, professora? Nós temos algumas alterações na coloração da pele. Como, por exemplo, hiperemia. Profetora, o que é hiperemia? É um termo técnico utilizado em uma região que está apresentando vermelha. Se você falar assim, coloração da pele hiperemiada, significa que a pessoa está avermelhada com a coloração vermelha. Se você falar assim, paciente está com coloração cianótica. Isso é um termo técnico também. Que significa que o paciente está apresentando uma coloração roxa. Que é uma falta de circulação. Então, às vezes, o paciente, quando ele está com falta de circulação, gente, ele pode estar apresentando uma coloração cianótica. Que é a coloração roxa. Tá certo? Outro tipo de coloração da pele. Iquiterícia. Iquiterícia, gente, é a coloração da pele amarela. Anotem isso, meu povo. Por favor. Hiperemiada vermelha. Cianótica roxa. Iquiterícia amarela. São mais ou menos as três colorações da pele que tem uma alteração. E aí você tem que anotar a alteração da coloração da pele. Ok? Professora, de que é que se dá essa Iquiterícia? A senhora falou da hiperemia, falou do cianótico e a Iquiterícia. Se dá por quê? A Iquiterícia, gente, o que é que acontece? Pessoas que têm hepatite. Vocês já observaram que pessoas que têm hepatite ficam com a coloração da pele amarelada. Mas por quê? Porque a Iquiterícia, gente, vem da deficiência da bilirrubina. Ou seja, uma deficiência no fígado. E essa deficiência no fígado, ela gera uma coloração amarelada. Tá bom? Ok, gente. Deu pra entender direitinho? Vou falar também as dúvidas de vocês que já já eu vou ler, tá certo? Vamos lá. Você também vai colocar, gente, referente aos dispositivos em uso. Ou seja, se esse paciente, ele tá utilizando o gelco, se ele está utilizando algum tipo de sonda, de curativo. Todos esses dispositivos que o paciente estiver utilizando, você vai também especificar. Tá certo? Lembrando, gente, que quando você for especificar o gelco, você também precisa especificar qual é o membro que está localizado esse gel. Porque, por exemplo, a gente pode ter um acesso no braço esquerdo, no braço direito, pode ter na perna esquerda, na perna direita, pode ter um acesso central. Não é verdade? Então, eu preciso especificar onde está localizado esse gelco, esse acesso. Tá bom? E nós temos também referente às queixas do paciente. Tá, gente? Referente às queixas, a gente também coloca sobre a eliminação desse paciente. Professor, eliminação, como assim? Xixi e cocô. Se esse paciente, ele fez xixi, a gente coloca o quê? Diurese presente no momento. Certo? Você não pode falar diurese presente o dia todo. Porque o paciente, ele pode simplesmente parar de fazer xixi. Então, no momento que você foi perguntar, ele estava fazendo xixi normal. Então, você coloca diurese presente no momento. Se esse paciente tiver com fralda, diurese presente em fraldas. Se esse paciente tiver com sonda vesical, diurese presente em sonda vesical. Entendeu, gente? Ou tá difícil? Tá tranquilo até aqui? Professorinho, cocô. O cocô, gente, a gente coloca evacuação. Tá? A gente utiliza o termo evacuação. Xixi, diurese. Cocô, evacuação. E aí, o que é que acontece? Você vai lá e pergunta. Oi, dona Francisca, você fez cocô hoje? Pergunta cocô e xixi mesmo, tá, gente? De forma que o paciente vai entender melhor. Quando você for escrever, você utiliza os termos técnicos. Mas quando vai falar pro paciente, fala da forma mais clara possível. Tá certo? E aí, você pergunta. Fez xixi? Fez cocô? Aí, ela vai e fala. Fulaninha, eu fiz xixi hoje, mas eu não fiz cocô. Hoje, ela tá com dois dias. Como é que você tem que colocar na anotação de enfermagem desse paciente? Diurese presente e evacuação ausente há dois dias. Certo? Professora, e se tiver presente? Evacuação presente, evacuação e diurese presente no momento. Ela fez xixi, ela fez cocô, então as duas estão presentes. Se ela só tiver feito xixi e não tiver feito cocô, a gente coloca diurese presente, evacuação ausente há tantos dias, né? Você pede pra pessoa especificar há quantos dias ela não fez cocô. Por que, professora? Porque essa pessoa, muitas vezes, ela pode estar apresentando uma dificuldade pra fazer cocô. E aí, a gente tem que mudar a dieta desse paciente, pedir com que ele caminhe mais, né? Pra ter um melhor trânsito intestinal. Então, muitas vezes, além de você só anotar, você também vai precisar prestar orientações. Pede pra ele beber mais água, tá bom? Então, assim, tudo isso vai estar relacionado aí aos cuidados de enfermagem com esse paciente, certo? Além disso, gente, nas queixas, vocês vão colocar todas as queixas do paciente, né? Por exemplo, ah, ele tá se sentindo desconfortável, ele relata que está com dor em tal local, tá certo? Então, você vai realmente anotar todas as queixas desse paciente, ok? Show! Vão colocando aí as dúvidas que já já eu vou dar uma olhadinha aí, tá, gente? Vamos lá! E aí, eu coloquei algumas regrinhas pra vocês, né? Essa letra, gente, ela deve ser legível, completas, claras, concisas, objetivas, pontuais e cronológicas. Professora, por que tem que ser cronológicas? Por que tem que seguir uma sequência, tá, gente? Quando a gente vai avaliar o paciente, normalmente a gente avalia ele céfalo caudal, ou seja, começando da cabeça e indo para os pés, tá certo? Então, a gente chama de céfalo caudal. Então, não pode simplesmente, ah, não, peraí, eu vou começar pela evacuação, aí depois eu venho aqui pra cabeça, né? Não, tá? É realmente essa sequenciazinha que eu pedi pra que vocês tirem uma foto, tá certo? A gente não tem que anotar tudo que vem na nossa cabeça, não. Precisa ter uma sequência. É por isso que eu disse, gente, tirem print, tirem foto, porque tem que ter uma cromologia, ok? Show, vamos lá. E aí, gente, nessas anotações de enfermagem, né, elas são referentes a todos os cuidados prestados, né? Ou seja, todo o atendimento de enfermagem, todos os cuidados de rotina, as medidas de segurança adotada, né? A transferência de setor, porque às vezes a pessoa tá ali numa enfermaria e precisa ir pra uma UTI. Ou seja, ela fez uma transferência. E quando faz a transferência, gente, nós também precisamos anotar, certo? E referente também a todos os sinais e sintomas que esse paciente vem apresentando, nós vamos utilizar aí nas anotações de enfermagem, certo? Sobre as intercorrências também, tá, meus amores? Porque nas intercorrências é tipo o quê? Paciente desmaiou, é uma intercorrência. Paciente vomitou, é uma intercorrência. Então, você também precisa anotar nas suas anotações de enfermagem, certo? Tudo que vier a ter que não seja realmente, faça parte dos cuidados de enfermagem, é uma intercorrência, certo? Vamos lá. E aí, gente, eu coloquei pra vocês a diferença entre evolução de enfermagem e anotação de enfermar, certo? Na anotação, gente, nós temos os dados bruscos, né? Anotações de enfermagem são realizadas por técnicos de enfermagem. E aí, o que é que acontece? Nas anotações, nós temos dados bruscos, ou seja, tudo que acontece referente à rotina daquele paciente. É por isso que a gente sempre vai estar colocando a data e o horário. Já na evolução de enfermagem, vai ser dados analisados, ou seja, são todos os dados que nós da enfermagem, né, os técnicos de enfermagem, anotaram durante aquele plantão, tá certo? Então, o que é que acontece? Muitas vezes, a enfermeira, ela só vai pegar ali, aquelas anotações de enfermagem que foi feita pelo técnico de enfermagem e passa pra evolução. Digamos que nós já damos todo um mastigadinho pra aquela enfermeira, simplesmente pra ela pegar lá e copiar, tá certo? Então, vocês vão ver que é muito importante, gente, o nosso papel aí a realizar uma anotação de enfermagem, certo? Lembrando que a evolução de enfermagem, ela é privativa do enfermeiro, ou seja, técnico de enfermagem não pode realizar evolução de enfermagem. O de vocês são anotação de enfermagem, tá certo? Nas anotações, gente, vai ser referente a um momento. Já na evolução, vai ser referente ao período de 24 horas, ou seja, qualquer intercorrência que tiver ali, você não vai anotar na evolução, você vai anotar nas anotações de enfermagem, certo? Nós temos aí os dados pontuais, né, que são feitos através das anotações de enfermagem e registra uma observação, certo? Então, digamos que na evolução já vai ser todos os dados analisados. E na anotação de enfermagem vai ser aqueles dados que a gente vai colocando todos os passapassos, os horários, o que foi que aconteceu, tá bom? Então, digamos que nas anotações já é algo mais detalhado. E aí, meus amores, coloquei pra vocês a questão da admissão, certo? Quando a gente recebe um paciente, vocês vão ver que muitas vezes o técnico de enfermagem é que fica responsável por fazer a admissão desse paciente. Ou seja, receber o paciente até a unidade. Então, aí eu coloquei algumas informações que você vai precisar colher desse paciente. Nós temos o nome completo, a data, a hora de admissão, ou seja, a hora que ele realmente chegou no hospital, a procedência do paciente, como ele chegou, com quem ele chegou, as condições de chegada, se ele chegou deambulando, se ele chegou em uma maca, em uma cadeira de rodas. Tudo isso, gente, a gente anota na admissão do paciente. Professor, então, só quem faz a admissão é o técnico de enfermagem? Não, isso vai depender muito da rotina do hospital. Tem hospitais que quem faz essa admissão é o enfermeiro, já tem hospitais que quem faz é o técnico de enfermagem. Então, por isso, caso venha realmente você trabalhar em um hospital e o hospital peça pra que você fique responsável pela admissão, Então, por isso que você tem que saber, porque você vai colher algumas informações sobre esse paciente, certo? Você vai anotar também o nível de consciência, né, de lucidez, de orientação, a questão do acompanhante, as condições de higiene, tá certo? Isso aqui eu tô passando por cima, gente, porque eu já conversei com vocês, né, cada um desses detalhes, tá? E eu quero logo mostrar pra vocês, referente ao prontuário, né, eu coloquei aqui algumas fotos pra vocês de prontuários que são realizados. Então, por isso que eu tô passando um pouquinho mais rápido, tá? Mas referente a tudo isso, eu já conversei com vocês, já expliquei cada um. Nível de consciência, higiene, tá? Então, vocês já estão aí por dentro. Então, basicamente é isso. Na admissão, a gente vai fazer todas essas informações quando o paciente, ele chega até a tua unidade, certo? Inclusive, gente, algo muito importante é isso aqui, ó. Presença de lesões prévias e sua localização. Ou seja, se esse paciente chegou até você com uma ferida, com algum hematoma, com alguma úlcera, tá certo? Por quê? Porque o que é que acontece? Às vezes, gente, o hospital, ele é processado por o paciente adquirir uma úlcera de pressão. E aí, a família começa a colocar a culpa no hospital. Sendo que o paciente já chegou lá com uma lesão. E aí, às vezes, essa lesão, ela passa despercebida. E aí, a família cai em cima do hospital pra ganhar indenização. Tá certo? Então, muito cuidado, gente, na hora de fazer a admissão do paciente. Avalia ele como um todo. Olha se ele tem ferida, olha se ele tem alguma úlcera, algum hematoma. Pra que depois a família não venha colocar a culpa no hospital. Tá certo? Show! E aí, eu coloquei pra vocês, gente, também relacionado à alta, tá? Então, muitas vezes, quem vai fazer a alta desse paciente somos nós da enfermagem. Lógico, esse paciente na alta, gente, nós temos aí a questão da alta médica, da alta administrativa e da alta a pedidos do paciente. Tem três tipos de alta, certo? Certo? Professora, como é a alta médica? É aquela alta que aquele paciente já está curado, né? E ele vai ter uma alta médica pra que ele vá, digamos, que fazer o tratamento em casa. Ele não tem mais perigo de vida. E aí, esse paciente tem uma alta médica pra que ele continue o tratamento em casa. Ótimo! Esse é um exemplo de alta médica. Nós temos também a alta administrativa. Por exemplo, em caso de COVID, né? Nós estamos vivendo uma pandemia, não é verdade? E vocês sabem que os hospitais estão super lotados. E aí, o que é que acontece? Às vezes, aquele paciente ainda precisa continuar no hospital. Porém, por conta da super lotação, se esse paciente, ele teve uma melhora, digamos que ele já vai pra casa, tá? Às vezes, ele ainda continua precisando dos cuidados médicos, mas por conta da super lotação, que tem muita gente piores do que ele, precisa entrar, esse dado alta administrativa, certo? E por último, nós temos a alta pedido do paciente, que é quando realmente aquele paciente corre o cuidado de vida, o médico não deu uma alta médica porque aquele paciente ainda precisa dos cuidados médicos, e mesmo assim, ele não quis. Então, ele tem direito de ir pra casa, mas ele assina um termo de responsabilidade, dizendo que ele está indo pra casa, mas que ele sabe todos os riscos que ele está correndo. Então, isso a gente chama de alta pedido do paciente. E aí, no final, ele precisa assinar, porque ele vai estar correndo todos os riscos, que inclusive ele deve ficar ciente, tá certo, gente? Mas se essa pessoa, ela não quiser continuar no hospital, ela não é obrigada, tá certo? E por último, você coloca o nome completo e carimba. Ok, meus amores? Sempre o carimbo vai ser aí seu maior aliado, tá? Nós temos aí o óbito, tá, gente? Esse óbito também, muitas vezes, é preenchido pelo profissional da saúde, certo? Lembrando que nós temos a certidão de óbito. Só um minuto, gente, que eu vou espirrar. Meu Deus, foi-se embora, pronto. Pera. Meu Deus, tá coçando meu nariz. Tem calma, viu, minha gente? Não sai o espirro, mas tudo bem. Vamos lá. Então, nós temos a certidão de óbito. Certidão de óbito só pode ser constatada pelo médico, tá bom? Porém, quando esse paciente, ele sai daquela unidade e ele está em óbito, a gente precisa também preencher um formulário. Então, esse formulário, muitas vezes, vai ser preenchido por um técnico ou por um enfermeiro, tá? E aí, deve conter a data e a hora. Deve conter a identificação do médico que constatou. A questão dos valores, ou seja, dos pertences daquele paciente, tá? Inclusive, nós vamos ter uma aula, gente, que eu vou ensinar vocês a como fazer, né? O famoso empacotamento, né? Do paciente quando ele tem o óbito, tá? E muitas vezes, quem faz esse empacotamento é o técnico de enfermagem, certo? Então, eu vou ensinar aí pra vocês como é que faz o empacotamento desse morto, tá bom, gente? Vamos aprender aí nas nossas aulas, certo? Aulas práticas. E aí, se esse paciente tiver com algum pertence, a gente tem que realmente tirar. E quando a gente tira, a gente entrega alguém da família. E quando você entrega, você precisa da assinatura desse familiar e você precisa colocar tudo que foi entregue relacionado aos pertences desse morto, tá bom? Nós temos também que comunicar ao setor responsável, ou seja, a funerária, né? Se, no caso, essa pessoa tiver realmente um plano, né? Pagar um plano, ou então, se tiver pago. Enfim, ou então, se precisar ir pro IML, né? Que a gente sabe que, às vezes, os corpos precisam ir para o IML. E aí, vai depender muito, tá, gente? Mas você precisa realmente comunicar ao setor responsável, certo? Você precisa também colocar todos os procedimentos pós-morte, né? Ou seja, a higiene, o tamponamento. Professor, o que é tamponamento? É quando a gente tampa, gente, todos os orifícios. Ou seja, o nariz desse paciente, os ouvidos, tá certo? Depois eu vou ensinar pra vocês na prática, tá, gente? Mas tem que se fazer o tamponamento antes de realmente mandar aquele paciente pra funerária, ou então mandar aquele paciente pro IML, tá? Retira todos os curativos, retira os dispositivos, né? Ou seja, sonda, tira gelco do paciente. Tudo que tiver naquele paciente faz essa retirada. Não pode deixar o paciente com nada, tá certo? A questão também do posicionamento anatômico, gente. Qual foi a posição que aquele paciente foi embalado, né? E a identificação do corpo, tá, gente? Isso aqui é primordial. Principalmente em tempos de pandemia, né? Não sei se vocês já viram aí, passando no jornal, né? A questão da identificação que teve muitos corpos trocados, né, gente? Isso pra família realmente é algo que desmotiva bastante, a família se sente mal, a família quer o corpo daquele familiar, né, gente? Quando tem essa identificação do corpo errada, por mais que o profissional esteja ali super atarefado, a gente tem que ter muita cautela ao fazer esse formulário de óbito, tá certo? Todo o cuidado do mundo pra que realmente não tenha, né, como aconteceu de realmente trocar esses corpos, tá certo? Mas as trocas é de pessoas que reconhecem o conhecimento da família errada. Sim, também. Tanto pode ser pela forma de você reconhecer errado, mas também pode ir à identificação errada, tá, gente? Porque o que é que acontece? Às vezes, o profissional da saúde, quando ele está fazendo essa identificação do corpo, muitas vezes ele coloca o nome de outra pessoa, coloca as informações de outra pessoa. E depois, quando vai pra funerária ou quando vai pro IML, aí sim vai ser reconhecido, tá certo? Então, muitas vezes, esse erro são dos próprios profissionais que fazem o encaminhamento desse corpo, tá bom, gente? Então, realmente tem que haver muita cautela e muito cuidado na hora da identificação dos corpos, tá certo? E por último, você carimba e assina, tá certo? Vamos lá. Sobre as administrações de medicamento, né, a gente já teve uma aulinha aí que eu falei pra vocês sobre a via parenteral e a via enteral, né, que, inclusive, não vou dar ênfase a esse conteúdo porque vocês já têm uma aula falando sobre tudo isso, que, inclusive, eu preciso que vocês revisem porque vai cair na prova, viu, minha gente? Então, não vou falar sobre essas vias porque vocês já estudaram. E aí, nós temos também, gente, referente à checagem das medicações, certo? Vamos lá. Quando tem uma medicação pra que você realize, o que é que acontece? Você precisa checar a sua medicação. Professora, como é que eu vou checar? Através de símbolos, tá? Vocês estão vendo aí na telinha dois tipos de símbolos, que é como se você estivesse passando um traço na medicação, ou então como se você estivesse fazendo um certo, tá certo? Todas essas duas, gente, são utilizadas na nossa prática, tá? E aí, o que é que acontece? Professora, eu tenho que checar, fazer esse traço aí, na medicação ou é no horário da medicação? No horário, tá certo? Essa checagem que vocês vão realizar é no horário da medicação. Fez a medicação? Checa, tá certo? Se o paciente recusou, faz uma bolinha e coloca. Recusa, tá bom? Pra que realmente fique de forma explícita e os seus amigos, né, que vão ali entrar no próximo plantão, consigam entender se foi administrada essa medicação ou não, certo? Assim que você fizer, você já vai lá e pega o prontuário do paciente, as prescrições médicas e checa. Vamos lá. E aí, gente, só pra gente finalizar, vou mostrar aqui pra vocês alguns exemplos de prontuários, tá? Esse aqui, gente, é um prontuário errado, tá? Errado por quê, professora? Vocês estão vendo, gente, que as pessoas circulou, colocou um traço, né? Ou seja, tá todo desorganizado, né? A menina até da manhã falou. Professora, só de ver esses prontuários, meus olhos chegam, dói, né? Chega, dói, né? Então, assim, gente, realmente, pra quem entende, né, digamos que tem essa cautela, esse cuidado, gente, é muito chato você pegar uma prescrição médica desorganizada, onde o técnico vai lá e risca, e faz de qualquer maneira, e faz um ciclo, e faz uma bolinha, e faz um X. Isso é totalmente errado, tá, gente? Eu mostrei dois tipos de símbolos pra vocês que podem ser utilizados, tá certo? Então, procurem utilizar esses dois tipos de símbolos, que é o tracinho, né, e o certo. Olha aí, ó, coloquei outro exemplo pra vocês de prontuário. Vocês estão entendendo alguma coisa que essa pessoa quis dizer? Estão entendendo alguma coisa, minha gente? É difícil, não é? Mas tanto tem médicos com a letra sim, como também tem profissionais da saúde com essa letra, tá certo? Então, por isso que eu peço pra vocês, né, que vocês realmente tenham cuidado na hora de estar fazendo esse relatório, né, esse prontuário, essa anotação de enfermagem do paciente. Porque se ficar dessa forma, gente, beleza, você consegue entender porque é a sua letra. Mas e o seu colega? Será que ele realmente vai entender o que você quis dizer? Então, eu costumo dizer sempre, meus amores, sempre quando vocês pegarem alguma prescrição médica, algum prontuário que você não entenda, pergunte. É melhor você perguntar do que você fazer algo que acha que é. Porque às vezes a gente consegue decifrar algumas coisas. Porém, ninguém foi, ninguém passou esse período de técnico de enfermagem, vocês não fizeram o curso pra aprender a como entender essa letra aí de médico, não, tá? É por isso que muitas vezes está sendo utilizado o prontuário digital, a prescrição digital. Porque fica muito complicado de nós profissionais entendermos o que realmente o médico quer passar pra esse paciente, tá? Então, vocês vão ver que muitos hospitais já estão utilizando o prontuário digital, que é feito ali digitadozinho, né? E aí já sai todo bonitinho pra que realmente a gente possa ver. Não tá sendo mais feito à mão, certo? Olha aí, ó, outro exemplo de prontuário pra vocês que eu coloquei, tá, gente? Esse aí até tá dando pra entender direitinho, né? Quais são as medicações. Porém, tá todo rabiscado, minha gente. A pessoa escreveu por cima, né? E aí colocou e o 5 e o 6, aí depois colocou o 1. Enfim, tá desorganizado. Isso aqui é um documento. Não é pra ter rabisco. E se tiver rabisco, como é que eu faço, professor? Vamos lá. Se você, por acaso, errou, você faz um traço, certo? Faz um traçozinho no meio. Por exemplo, vamos supor, Eu escrevi a palavra deambulando e eu escrevi normotenso. Sei lá, enfim. Sem querer eu errei. Então, eu vou passar um risco na palavra deambulando, coloco uma vírgulazinha, digo normotenso. Certo? Passo um traço na palavra que eu errei, coloco uma vírgula, digo normotenso. Deu pra entender? Show, pois vamos lá. E aí, gente, por último, só pra gente encerrar, né? Que eu sempre venho batendo na tecla de vocês, é De que vale uma assistência técnica, científica e complexa se nada for anotado? Né? Sempre digo, gente, não adianta fazer um trabalho belíssimo com o paciente se você não anotou nada. Tá certo? Então, fica aí essa fase de reflexão, que inclusive peço pra que vocês todos, né? Que serão aí futuros profissionais da enfermagem, que coloquem essa frase em prática. Tá certo, meus amores? Enfim, gente, terminamos aí. Agora eu vou dar uma olhadinha nas dúvidas de vocês, saber o que é que vocês estão perguntando, estão falando. Vamos lá. Oi, mamudia. Interim, eu não peguei direito, por favor, professora. Fala de novo. Como é? O que foi que você não pegou? Repete pra mim, por favor. Oi. Gente, eu não entendi o que ela quis dizer. Parece que ela quer que você repita em perícia. Em perícia, em prudência e negligência é? Vamos lá, deixa eu diferenciar de novo. Interine. Interine. E aquela outra coisa lá que a senhora estava falando. Imperícia, em prudência e negligência. Também. É? Isso. Pronto, pois eu vou repetir, tá? Peguem um papelzinho pra anotar, quem não anotou que eu vou repetir agora, certo? Vamos lá, gente. A imperícia vai ser a falta de experiência ou conhecimento prático, tá certo? Isso a gente chama de imperícia. Nós temos a imprudência. Imprudência vai ser fazer o que não devia. E negligência, deixar de fazer o que devia. Certo? Deu pra pegar? Deu certo? Deixa eu ver lá agora o que é que vocês estão perguntando. Vamos lá. Raquel tá perguntando. Existe uma regra pra anotação de enfermagem? Quer anotar primeiro? Sim, tá? Eu coloquei lá pra vocês. E o Raquel? Tirou o print, tirou foto. Coloquei lá pra vocês. A sequência que tem que seguir, tá, gente? Vivi tava perguntando. Tem que identificar, anotar o calibre do gelco também? Com certeza, tá, Vivi? Não só o calibre, mas o membro que foi realizado aquele gelco também, tá? Muito bem por lembrar. Arrasou. Raquel dizendo. Ela fez o número 1 e 2. É, você pode perguntar dessa forma também pro paciente, tá, gente? Algo que realmente facilite a vida dele, pra entender. Rebeca tá perguntando. A anotação de enfermagem é realizada todos os dias e a evolução também? Sim, tá, Rebeca? Todos os dias, todos os profissionais devem realizar. Inclusive, nas anotações de enfermagem, são feitas em momentos, tá? Vocês vão ver que todos os momentos nós vamos estar lá fazendo algumas anotações de enfermagem. Não é só, por exemplo, Ah, peraí, eu vou aqui no meu final do plantão e vou fazer uma anotação de enfermagem. Não, tá? Essas anotações vão ser durante as intercorrências que você fez ali no seu plantão, certo? Os cuidados que você prestou, se o paciente, ele aceitou a dieta, então vai ser ali referente realmente. Por isso que é bom, gente, o que é que a gente faz. Como até a Andressa falou, ter um caderninho ou então papel pra que você possa fazer essas anotações e depois passar para as anotações de enfermagem no prontuário do paciente. Você faz um rascunho do que você observou e depois faz essa anotação, certo? Vamos lá, Raquel tá falando. Nesses tipos de anotação, vi a diferença do espaço para elas. Sendo que nas anotações de enfermagem, já maior espaço que recorre ao dia todo. Já na avaliação de competência do enfermeiro, existem poucos espaços. Já é o resumo das anotações. É isso mesmo, tá, Raquel? Mas a evolução de enfermagem também é muito grande, tá? Dá muito espaço aí pro enfermeiro estar colocando todas as anotações, certo? A Elba dizendo, a evolução é feita no final de cada plantão? Vamos lá, a evolução é feita pelo enfermeiro. E aí ele vai fazer realmente no final do plantão. Porém, as anotações de enfermagem, a gente vai ser a cada procedimento, a cada cuidado, a cada intercorrência que ocorreu durante o plantão, tá? Então, o que é que acontece? Você pode ter ali um caderninho, né, dentro do seu bolso, que você vai só anotando o que foi que aconteceu com os pacientes, certo? Então, a evolução é feita pelo enfermeiro. As anotações de enfermagem é feita pelo técnico de enfermagem, tá bom? Então, o Matheus tá dizendo, nessa parte de admissão, é quase a mesma coisa de quem trabalha a unidade móvel de suporte básico ou outro tipo de classe de ambulância. Todos os atendimentos, eles fazem essas anotações, né? Sim, tá, Matheus? Tem que ser feita essa anotação da admissão do paciente, tá certo? E aí você vai pegar todas as informações. Inclusive, quando ele vem já de uma ambulância, muitas vezes a gente nem precisa mais pegar todas essas informações, porque aquela pessoa da ambulância já pegou, né? Então, a gente vai só passar, certo? Vamos lá. No caso de LPP, se o caso do aparecimento for depois da admissão do paciente, ele pode recorrer à indenização, pode, pode sim, indenização, pode sim, tá? Raquel, se for depois, dependendo do caso desse paciente, se não houve um cuidado da equipe, pode ter uma indenização sim, certo? Então, por isso que nós profissionais temos que ficar sempre de olho aí nas lesões por pressão que pode ocorrer nesse paciente, porque muitas vezes é negligência da equipe de enfermagem, tá? Gente, pra quem não sabe, LPP, que a Raquel tá falando, é lesão por pressão, tá? Pra que vocês não fiquem boiando aí, pra quem ainda não conhece alguns termos. Raquel tá falando, eu me lembro do meu caso, quando eu não quis esperar o médico e queria a alta, e a retirada do acesso, tinha que falar com o assistente social e ela tava várias papeladas no fim e acabei esperando, dava no mesmo. É, minha gente, é assim, você tem que assinar lá um monte de papelada, ver toda essa parte de risco que você vai estar correndo. A Elis tá falando, eu já fui morta por um dia, fui empacotada no laboratório. Foi mesmo, foi ali. Ai, meu Deus. Eu vou querer um cobaia, viu, pra mim fazer isso? Eu vou querer um cobaia. Hein, professora? Eu vou querer um cobaia. Foi colocar algodão em todo o buraco que eu tinha. Ô, meu Deus do céu, porra, você vai ser minha cobaia também, viu? Vamos lá, o Matheus tava dizendo, professora, empacotamento ou preparo do corpo? Porque falando em empacotamento, dá a entender que seria um presente ou um produto pra família. Pronto, gente. É isso que até eu queria falar pra vocês, mas eu falo o quê? Empacotamento, porque ainda é um termo muito utilizado pelos profissionais da saúde, tá? Mas o termo correto realmente é preparo do corpo, tá certo? É muito bem lembrado, tá, Matheus? Porque quando a gente fala em empacotamento, às vezes a família não gosta, né? A família se sente ofendida e realmente tem todo esse processo, tá, gente? Então, realmente temos que ter cautela. Eu falei empacotamento porque eu acredito que fica mais fácil de todo mundo entender. Mas como eu falei pra vocês, nós vamos ter aula prática, que aí eu vou ensinar direitinho vocês como nós devemos se comportar diante esse acontecimento. Tá certo? Show, Raquel. No caso da retirada, no caso do óbito, retirar até próteses, sim, tá? Mas essas próteses vai depender. Se for uma prótese ali exposta, quem retira somos nós. Mas se for uma prótese que realmente há necessidade cirúrgica, aí isso vai depender, tá, gente? Vai depender muito do caso. Vamos lá. Raquel tá dizendo, na checagem da medicação, aprendi a, quando estiver preparando a medicação, riscar de lápis e, quando administrar, riscar de caneta. Como assim? Quando estiver... Ah, quando estiver preparando, né? Pode ser, também é uma técnica, tá? Você pode riscar de lápis, mas contanto que você não esqueça de riscar de caneta, tá? Ei, professora. Oi. É porque, tipo assim, no caso de pegar várias medicações, por exemplo, que é o que acontece mesmo no hospital. Ah, peguei. Eu tenho vários pacientes, então tenho que ir preparando pra quando chegar o horário, só administrar. Aí eu passo o lápis, eu aprendi isso aí lá no hospital da mulher. Me passaram isso. Pra gente riscar de lápis e se basear através disso pra saber que já está preparado. E se administrar, deu risco de caneta, ok. Se não for recusado, eu apago. Isso, exatamente. Pode ser uma técnica sua, tá? Muitos profissionais utilizam essa técnica também. Então, isso vai muito da pessoa, tá? Pode ser feito dessa forma, sim, tá? Mas vocês vão ver que tem alguns profissionais que realmente só fazem essa checagem com caneta. Mas se você preferir, você pode fazer dessa forma, tá bom? Portanto, que você só cheque de lá, de caneta, após você administrar. Tá bom? Mas dá certo, super certo, tá, Raquel? Isso é uma técnica muito boa. Vamos lá. No caso do aprazamento da medicação, quem faz o enfermeiro e quem realiza é o técnico? Exatamente, tá, Raquel? Só quem pode fazer o aprazamento da medicação é o enfermeiro. Só que o técnico que vai realizar essa medicação. Vamos lá. Vamos lá. Falando em empacotamento, se algum familiar escutar, pode gerar algum processo para o profissional? Ah, sim, gente. Processo, processo mesmo não, tá? Essa parte de... É realmente só se o profissional for muito agressivo. E aí, sim, pode gerar um processo. Mas só pela simples palavra de chamar empacotamento, não, tá? É só se tiver uma agressividade no meio, se tiver uma falta de humanização no meio, aí, sim. Tá certo, Matheus? Pronto, gente. Tiraram todas as dúvidas. Gente, obrigada, tá? Por vocês participarem bastante, tá? Eu sei que realmente é um tema que não gera tanto interesse no aluno, mas como eu falei para vocês, essa disciplina, minha gente, é a base da enfermagem, tá certo? Então, por isso que hoje eu trouxe uma aula, assim, mais explícita, porque é um dos nossos últimos conteúdos. E quando for na próxima aula, eu já vou fazer uma revisão com vocês para a gente encerrar a disciplina e logo daqui a duas semanas vocês já vão fazer a prova, tá certo? Ok, meus amores, tiraram todas as dúvidas. Vocês participaram demais, eu estou me achando. Gente, eu fico tão feliz quando vocês participam, quando vocês tiram as dúvidas, se interessam por aprender. Eu fico muito feliz, de verdade. Super satisfeita com isso, tá certo? Então, de antemão, já vou agradecendo aí vocês, que vocês são a minha paixão, gente. Eu estou morrendo de saudade. Não é mentira, minha gente, não é falsidade, pelo amor de Deus. Eu sei que muita gente deve me achar falsa, né? Mas esse é o meu jeito, tá, gente? Eu realmente sou muito carinhosa, sou de falar que gosto, porque eu acho que o momento de falar realmente é esse. Não adianta você simplesmente, ah, eu vou ser chata com os alunos, porque eu sou professora ruim. Não! Tem que ser legal, tem que gostar, tem que amar, tem que viver intensamente. Eu sou assim, tá, gente? Então, não é falsidade. Jamais pensem que é falsidade. Eu gosto de vocês de verdade. Cada um de vocês, eu tenho um sentimento ali especial. Tá certo? Eu vou estar dizendo que vai, chão. Oi, professora. Oi, minha amor, fala. Eu também não estou sendo salto, mas eu percebi essa simpatia em você desde o primeiro dia. Oh, meu Deus. Obrigada, meu amor. Fico muito feliz, gente. Inclusive, estou vendo um monte de mensagem aqui de vocês. Eu fico, assim, super feliz, de verdade, porque eu torço por cada um de vocês. Quero que vocês sejam profissionais excelentes, tá certo? Então, eu sempre vou estar aqui dando o meu melhor para vocês, certo? Por isso que eu gosto sempre de estar tirando todas as dúvidas de vocês. Por simples que vocês acham, ai, professora, é besteira essa minha dúvida. Mas eu quero que vocês tirem todas as dúvidas, tá bom? Então, ó, um beijão para vocês. E até a próxima aula, gente. Tchau. Até a próxima sexta-feira. Tchau, minha querida.